Olá, esse é um outro vídeo onde a gente resolve um exercício sobre vetores, né? Então vamos ver o enunciado. Chama, tem repetição? Então vamos ler. Faça um programa que receba um vetor V de N inteiros e determine se ocorre repetição de algum elemento de V. Então a entrada contém apenas um caso de teste com duas linhas, a primeira linha é o N, que indica quantos elementos o vetor tem, em seguida são os próprios elementos inteiros do vetor. separados por espaço. Tá legal. E a saída esperada é o esperado que ele imprima N, só N maiúsculo, né? Caso não haja repetição. E S, sim, né? Sim e não, caso haja alguma repetição nesse cara. Tá? Bom, vamos então criar um arquivo, ele até indica aqui qual que é o arquivo que a gente vai colocar. Ah, chama repet.java, né? Então vamos colocar aqui, criar um arquivo com esse nome. Repet.java. E aí nesse arquivo aqui, eu vou colocar aquele esqueleto que a gente já está acostumado, que a gente repete a todo momento, né? Deixa eu colocar desse outro lado aqui o enunciado, para que ele fique aqui, para a gente ter uma referência caso a gente precise. Então, como sempre, como a gente já está fazendo, a gente está trabalhando com o vetor, a gente tem que ler as entradas e ler o vetor para dentro do nosso programa. Então vamos lá. A gente tem o N, que vai ser o nextInt. Aí agora a gente tem que criar o vetor para dentro do N, com N posições e de inteiros. Em seguida a gente tem que ler esse vetor. Então, eu vou ler em números, colocando V na posição I, o valor SC.nextInt. Ok, até agora é tudo mecânico, né? E agora eu preciso verificar se tem alguma duplicidade. Como que a gente faz para verificar se tem uma duplicidade dentro de uma lista? Bom, o algoritmo que eu vou fazer, ele mais ou menos, segue mais ou menos essa ideia aqui. Deixa eu colocar num comentário aqui, para a gente seguir. Então, imagina eu tenho uma entrada, vamos colocar aquela entrada ali, 7, 8, 4, 9, 2. Essa é a primeira entrada de exemplo do enunciado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma variável i aqui, para indicar um número que eu estou procurando se ele tem alguma repetição. Vou indicar com i. E eu vou indicar para uma outra variável j, qual é o número com o qual eu estou comparando. Porque se o j, o valor da posição apontada por j, for igual à posição do i apontada em qualquer momento, né? Significa que aquele cara tem uma repetição. Então, vamos lá. O i começa na primeira posição, o j na segunda posição, né? Então, se o i for igual ao valor que está apontado por j, 7 igual a 8? Não, não é. Então, compara aqui. Aqui, 7 igual a 4? Não é. Avança o j. 7 igual a 9? Não, não é. Avança o j. 7 igual a 2? Não, não é. Avança o j. Opa, o j acabou. Então, acabou essa rodada. Então, agora eu vou ver se o 8 tem alguma repetição. E aí, eu poderia, eventualmente, começar a querer comparar com o 7, né? Para ver se o que veio antes tem alguma repetição. Mas eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso fazer isso? Porque se o 8 fosse igual a alguém que já veio antes, a hora que eu comparei o 7 com o 8, na rodada anterior, eu já teria detectado que existe uma repetição. Então, eu não preciso olhar para trás. Eu só preciso olhar para frente. Então, eu vou começar comparando a partir do 4. Então, 4, 9, 2. 9, 2, não tem nenhuma repetição. Avança o j para cá, avança o j para cá. 9, 2, avança o i, 2, avança o i. Opa, eu não tenho que comparar. Acabou. Então, não. Não tem repetição. Vamos inserir uma repetição aqui no meio? Vamos dizer que tem um 8 aqui, ó. Então, agora, nesse momento, tem elementos repetidos. Então, eu comparo o 7 com o 8, com o 4, com o 9. Ah, não achei nenhuma repetição. Ok. Agora, eu vou comparar o 8 e começo comparando com o 4. Não teve repetição. Não tem repetição. Opa, esse cara é igual a esse. Percebi. Eu já posso parar a execução. Porque o programa, ele não pede para eu contar quantas repetições tem, ou para dizer onde estão as repetições. A gente fala, tem ou não tem? Eu descobri. Tem. Pode ser que tenha outras? Pode ser, não me importa. Basta ter uma para eu responder sim. Então, aqui, eu já posso imprimir S, né, de sim, e parar a execução. E é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse programa usando essa ideia de i e de j. Então, vamos lá. O primeiro cara que a gente tem que fazer aqui é o i, varrendo de 0 até n, e depois o j. Deixa eu aumentar a fonte aqui, para ficar um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Primeiro o i, ele vai de 0 até n, e em seguida o j, né, que vai de 0. Não, verdade, não de 0, né, porque eu não preciso olhar para trás. Então, ele vai de i mais 1 até n. E aí, aqui dentro, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Se o valor do vetor em i for igual ao valor do vetor em j, quer dizer que eu encontrei uma repetição, né. Então, a princípio, eu já poderia parar a execução do meu programa. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente pode colocar uma variável aqui. Essa variável, ela tem um nome, a variável sentinela. Por que sentinela? Porque ela vai ficar vigiando se eu tenho que continuar a execução ou não. E ele vai marcar o seguinte. Eu achei repetição, ainda não achei nada. Então, ela começa valendo um falso, né. E aí, aqui, eu vou colocar o seguinte. Você vai continuar rodando se o i for menor do que n, e também, ou ainda não, né, para fazer o não em j, a gente coloca essa exclamação, né. Então, não achei repetição. Porque se eu já achei repetição, não precisa nem continuar, né. Está tudo resolvido. Pode parar, né. E aí, que, bom, quando eu achei repetição, a primeira coisa que eu vou fazer é, achei a repetição, passa a valer, verdadeiro. Achei uma repetição. E aí, eu vou colocar aqui, essa chamada, que talvez seja novidade para vocês, chamada de break. O que o break faz? O break, ele pega, se ele está dentro de um laço, por exemplo, o laço que está aqui, o mais interno, né, é o for, ele pega e sai do for. E vai para continuar, nesse caso, ele continuaria na linha que estaria aqui, por exemplo. Como não tem nenhuma linha aqui, ele vai rodar esse for de fora de novo. E esse for de fora, ele vai ver, opa, eu achei repetição já. Então, isso aqui vai estar, isso aqui vai estar verdadeiro, né, achei a repetição verdadeiro. Não achei não verdadeiro, né, então vai dar falso. Essa condição toda vai dar falso. Ele vai parar a execução. Ele vai sair do laço. E aí, a gente já pode parar a execução, né, porque eu já achei a repetição. E aí, basta imprimir o resultado. Por isso, eu vou usar aquele truque que a gente já tinha feito algumas vezes com o printf. Eu imprimo um caractere, uma quebra de linha. O caractere que eu vou imprimir é, se achei repetição, então é um S. Se não, é um não. Né? Como que isso vai funcionar? Então, comecei a executar, leu o N, leu o vetor, começa a vasculhar se tem repetição ou não. Ele vai ficar procurando repetições até que ele encontre a primeira, ou até que ele não encontre a repetição nenhuma, e esse cara acabe de varrer os J, ele vai para o próximo I, vai varrendo de 1 em 1. Se ele chegou aqui, ele pode chegar de duas maneiras. Ele chegou na linha 28, só na linha 29, mais especificamente, ele pode chegar porque ele parou a execução, ou porque ele parou a execução porque ele achou uma repetição, ou porque ele varreu tudo e não achou nada. Nesse caso, aí, que indica qual é o caso, a variável achei repetição, que vai dizer sim ou não e dá a saída. Bom, feito isso, agora a gente pode tentar compilar esse código e ver se ele funciona. Vamos lá. Então, vamos compilar esse cara aqui. Achei, não, não, como é que chama? Chama repet, né? Repet. Ele está dizendo que não achou o símbolo ali, né? A classe inv, né? Na verdade, era para ser um inteiro. Digitei errado esse cara aqui. Esse cara aqui deveria ser inteiro. Muito bem. Repet, ok. Ele compilou. Então, já na repete, a gente pode entrar, usar como entrada o próprio enunciado dá, né? Então, 5, 7, 5, 7, 8, 4, 9, 2. Diz que não, ok. Tá, conforme esperado. Vamos ver os outros exemplos, né? 4, e 3, 3, 3, 3, 3. Diz que achou uma repetição. Muito bem. Vamos de novo. 5, 8, 2, 3, 5, 6, 23, 5, 78, 1, 2, 3, 89, 4. Fala que não. Muito bem. Então, vamos fazer agora esse 8 aqui de novo. E eu vou inserir uma repetição nele ali. só para ver se ele está funcionando conforme a gente espera, né? Eu vou colocar aqui o 6 de novo, repetido. Ele tem que falar que sim. Falou que sim, né? Alguns casos específicos que a gente pode testar. Como sempre é legal testar os casos extremos. Se eu colocar um vetor de tamanho 0, ele diz que não. Faz sentido, né? Não tem nenhum elemento, não tem como ter nenhuma repetição. E se eu colocar um elemento de tamanho 1, ele tem que continuar funcionando. E não pode dizer que tem repetição, porque tem um elemento único lá dentro. Está dizendo que não também. Então, está tudo certo. Faz o que deveria. Então, é isso. Esse exercício, ele é bem simples, mas ele dá uma ideia de como a gente faz para varrer o vetor. Tá legal? Até o próximo.